Fala galera, beleza? André Ferreira. Cara, eu vou até pedir um pouco, eu vou começar pedindo desculpa aí porque eu não consegui gravar os vídeos aí durante semana. Pra quem faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp sabe que eu tô com o meu olho meio esquisito, né? Vermelho e tal, por isso até que eu não vou ligar a câmera. Mas eu vou hoje gravar um vídeo falando sobre alguns elementos da Unreal Engine. Eu fiz uma enquete lá no grupo, inclusive perguntando sobre quais temas que vocês acham mais relevantes da gente tá abordando aqui nos vídeos, né? E a grande maioria votou em falar sobre Skeraton Mesh, sobre Estetic Mesh, materiais e tudo mais, né? Eu vou trazer hoje um vídeo sobre esses temas. E falando de forma mais abrangente e mais pra frente a gente vai começar a entrar mais a fundo também na questão de shaders e tudo mais, beleza? Pra gente falar sobre esse tema, eu acho importante um pouco de contexto com relação a como funciona a parte de 3D, beleza? Vamos lá. Cada elemento que a gente vê aqui na nossa cena de sample, né? Tanto na nossa cena de sample, qualquer outro level design que a gente for construir, ou qualquer parte do jogo que a gente entrar, a gente vai ver essas partes estáticas que vão compor a nossa cena, né? Essas partes, elas normalmente vão ser feitas dentro de um software de edição de 3D, ok? Então você pode usar um Blender, você pode usar um ZBrush, você pode usar um Character Creator, você pode usar uma série de ferramentas que vão estar moldando esses elementos 3D, Você pode usar uma série de ferramentas que vão estar moldando esses elementos 3D, né? eles vão ser compostos de algumas informações, tá? Vamos lá. Quando você pega uma Static Mesh, que é o nome dado aqui pela Engine, para esses componentes que são de origens estáticas, que são estáticos, vão ficar parados dentro do mapa, perceba que aqui na nossa lateral a gente tem, deixa eu até alinhar aqui o meu OBS, na nossa lateral a gente tem aqui um campo chamado Type, e aí dentro desse Type você tem aqui esse componente chamado Static Mesh Hector. Esse elemento é o elemento mais básico de todos, mas ele compõe uma série de informações. Perceba que aqui na parte de Details a gente vai ter aqui a propriedade propriamente do Static Mesh, que a gente pode clicar na lupinha e ele vai abrir aqui para a gente os arquivos. Esses arquivos normalmente são arquivos no formato fbx, ou são arquivos no formato obj, são arquivos que são feitos softwares de edição e são importados para dentro do projeto. De forma muito simples, você pode ir em qualquer marketplace, em qualquer site que vende esses modelos 3D, pegar esses arquivos fbx e trazer para dentro da engine simplesmente no drag and drop e ele vai criar esses arquivos aqui. Se a gente clicar duas vezes aqui nesse cubo, por exemplo, perceba que ele vai abrir uma outra janelinha e nessa janelinha nós temos uma série de outras propriedades que não aparecem propriamente aqui na nossa cena. A nossa cena, quando você joga um Static Mesh Hector aqui, porque lembra que a engine só entende o que é spawnado dentro do jogo a partir do momento que ele é herda de um Hector, então todo o Static Mesh que está presente dentro do nosso mapa ele vai ser um Static Mesh Hector e aqui efetivamente a gente tem as informações do nosso fbx. Então aqui a gente tem uma série de informações, a gente começa pela informação mais relevante que ele coloca aqui, que é a partir de material, isto é, todo o Static Mesh compõe um material? Ele tem um material? Sim. Todo o Static Mesh possui um material. Tendo o Static Mesh Fbx como um arquivo que contém várias camadas, ok? A primeira camada é a geometria. A geometria vai dar formato a esse elemento 3D. Então, no caso aqui nós temos um cubo. A geometria desse elemento vão ser construídos a partir de triângulos e vértices. Os vértices são as intersecções entre os pontos. E essa geometria nada mais é do que um Array, uma lista de pontos. Uma lista de pontos baseados em um ponto específico que nós chamamos de pivô. Então, todo o Fbx possui um pivô, que seria o ponto zero daquela Mesh. E a partir daquele ponto zero você vai ter pontos e conexões entre esses pontos que vão gerar essa malha. Por isso que o nome é Mesh. Mesh de malha. Depois que você tem o seu formato, você vai ter a composição da superfície, a surface, a superfície daquele elemento. E essa superfície foi criado esse sistema chamado materiais. Antigamente, se você voltar um pouco no tempo aí na parte de desenvolvimento de jogos, você vai ver que normalmente era aplicada uma textura em cima da Mesh. Hoje em dia é um pouco diferente. Por quê? Porque os materiais são muito mais complexos do que uma única textura. E aí, quando eu for falar de materiais, vocês vão ver que, de fato, o material tem um nível de complexidade muito maior do que uma simples textura. Seria um arquivo PNG, um arquivo Bitmap, um arquivo de imagem, que vai compor a superfície desse elemento. Até porque, hoje em dia, nós temos estruturas bem mais complexas de pintura, por exemplo. Então, você pode ter elementos com vários níveis de pinturas, com texturas diferentes em cada área de cada elemento. Então, você não tem uma estrutura de textura chapada que vai fazer a cobertura integral daquele elemento ali. Você vai ter uma textura que vai ter uma série de propriedades e várias texturas que vão compor esse material. Mas, entenda que todo Static Mesh, assim como todo Skeleton Mesh também, possui um ou mais materiais. Perceba que aqui a gente tem material slots que a gente pode adicionar a outros materiais. Mas, obviamente, que não adianta nada eu tacar um material qualquer aqui. E ele não vai fazer diferença nenhuma dentro da minha Mesh, se ela não estiver posicionada corretamente na malha. Para esse processo de sincronicidade entre a malha e a superfície, nós damos o nome de UV. Então, a UV desse FBX, ela precisa ser compatível com a textura que você está usando. Ou você pode ter alguns tipos de problemas na hora da renderização. Você vai ver que, em alguns casos, a renderização vai ficar falha. Porque aquela textura não é adequada ao UV do FBX. Mas, perceba que nós temos uma série de outras configurações além do material. O material é, de fato, a parte mais importante porque é ela que faz o formato ganhar vida. Uma boa textura, um bom material, ela compõe até mais do que a própria Mesh. Às vezes a Mesh é mais simples, mas a composição do material faz com que aquela Mesh ganhe uma forma totalmente diferente do que você está vendo quando ela está sem material. Aqui, na segunda opção, a gente já tem a opção de Nanite. O que é que vem a ser essa opção? Nanite é uma tecnologia criada pela Epic Games, não é um real engine. A partir da versão 5, ok? Para você ter suporte ou Nanite, você tem que utilizar o DirectX 12. Então, você precisa vir aqui nas Edit Project Settings, ou Preferências de Projeto. E você precisa botar o RHI do seu projeto como DirectX 12. Aqui na plataforma Windows, você tem que é o Default RHI. Aqui você tem algumas outras opções, por exemplo, usar o DirectX 11, usar o Vulkan. No caso do Nanite, ele só funciona utilizando o DirectX 12. Assim como outras tecnologias, como o DLSS, o FSR, ela só funciona por algum motivo. A implementação foi feita no 12 e não foi feita a atualização no 11. Então, você só consegue, se você estiver usando a Pipe de RHI correta, para poder fazer isso. O que é que o Nanite se propõe? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma grande dificuldade de processamento de vértices. Se você tem um modelo 3D que tem muitos triângulos e muitos vértices, isso a gente consegue ver aqui na nossa lateral à esquerda. Aqui nós temos a quantidade de triângulos e a quantidade de vértices. Como eu falei, a composição de uma mesh é feita por triangulações, por triângulos e por vértices que vão compor as pontas entre esses triângulos. Então, no caso desse modelo, desse cubo aqui, nós temos 12 triângulos, 24 vértices que compõem. Aqui tem as dimensões, o tamanho. E aqui tem uma informação que é interessante, que é o número de colisões. Então, nesse software ali, por exemplo, o Blender, você está fazendo um modelo 3D, você pode adicionar a colisão desse elemento já dentro do Blender e essa colisão vai ser importada também. E você consegue ver aqui, ficando aqui na parte de Show, esse menuzinho de Show, você tem aqui a parte de Simple Collision. Aqui a gente já consegue ver como é que é formatado os triângulos desse elemento. Então, o que parece ser um plano, um quadrado feito por várias partes planas, na verdade, você vê que o plano são dois triângulos conectados e a interconexão entre esses triângulos são chamados de vértices. É isso, fica mais claro aqui que a gente consegue ver como é que é a formatação, inclusive os planos que estão aqui na parte de baixo, que a gente não está vendo também, elas vão compor. Tanto que tem muito artista 3D que faz a parte de baixo, por exemplo, louca, para reduzir a quantidade de vértices e a quantidade de triângulos, ok? Quando você vai fazer, por exemplo, uma encosta de montanha, você não precisa fazer um modelo que a parte de trás não vai ser vista, nunca vai ser vista, né? Aqui, por exemplo, a parte de baixo desse quadrado, ela não precisaria existir, ok? Mas caso você precise de um elemento que ele vai ter rotação, você vai poder rotacionar ele em várias direções diferentes, é importante que a composição seja integral do elemento, né? E aí, o Nanit, ele usa uma tecnologia de processamento e mesmo você tendo uma grande quantidade de triângulos e vértices dentro de uma cena, você consegue ter uma otimização do que está sendo visto e do processamento que está sendo gasto para poder gerar o frame. Então, isso é toda uma composição de trabalho com a GPU, né? Com a placa de vídeo. Por isso que faz total sentido que essa tecnologia, ela necessite de uma integração mais estreita com o DirectX. E o DirectX é o componente responsável pela comunicação com as placas de vídeo da NVIDIA, né? E no caso do VUCA, seria a comunicação com as placas de vídeo da AMD, ok? Mas não significa que se você fizer a build em DirectX 12, ela não vai funcionar na placa AMD, ela vai funcionar, tá? Mas a integração do DirectX é mais perfeita quando você tem uma placa da NVIDIA, ok? E o Nanite, ele vai ter uma série de configurações aqui. E aí, obviamente, quem tiver mais interesse de entender sobre questões de Nanite, dá uma procurada aí na internet, porque não vai ser um tema que a gente vai se aprofundar demais. Basicamente, a gente usa o Nanite dentro do TOS para coisas que são muito grandes, montanhas, estruturas muito grandes, ok? Mas existe uma segunda opção, a Nanite, que se chama LOD. O que vai ser LOD, tá? É uma sigla para descrever uma estrutura de redução de polígonos, redução de qualidade a longas distâncias. Então, o LOD, aqui no nosso caso, ele está desativado, né? Ele não tem uma estrutura de LOD. Eu posso gerar a Engine, a Unreal, ela me dá a possibilidade de eu criar os LODs em modo de desenvolvimento aqui dentro da própria Engine, né? Eu não preciso trazer esse FBX, por exemplo, para poder gerar o LOD. O Blender, 3D Max, todos eles têm configurações do LOD. Mas a Unreal, ela tem uma parceria com uma empresa chamada Instant Lodge, que é justamente uma empresa especializada nessa questão de como reduzir a qualidade, a quantidade de vértices e triângulos dentro de um modelo, mas mantendo um certo nível de qualidade para que você, olhando de longe, você não tenha uma percepção que esse elemento foi reduzido. Eu vou até pegar aqui, deixa eu ver alguma mecha que é um pouco mais complexa aqui. Quando a gente está em um projeto zerado, talvez isso fique um pouco mais difícil, mas eu vou pegar aqui um Skeleton Mesh do Manequim aqui para a gente entender isso bonitinho. Eu percebo o seguinte, aqui nós temos um modelo de Manequim padrão da Unreal, né? Posso ver aqui os esqueletos, eu posso ver aqui a Mesh, né? Não lembro se eu consigo gerar, consigo gerar sim. Eu percebo o seguinte, aqui no nosso preview ele está falando que a gente está em LOD 0. A medida com que eu me afasto, ele mudou ali, LOD 1 ou LOD 2, tá vendo? E perceba também que a medida com que eu me afasto, a quantidade de triângulos e vértices vai diminuindo, ok? O que isso significa? Que a Engine está fazendo um trabalho de redução de polígonos, triângulos e de vértices, né? Só que a gente não tem uma percepção que ocorreu essa mudança. Por quê? Porque a medida que você vai se distanciando a câmera do elemento, você não precisa ter tantos detalhes assim para você conseguir ver esse elemento de forma razoavelmente bem, né? Não vai ter uma riqueza de detalhes a longa distância e não é para ter mesmo, tá? Isso faz com que o jogo consiga ter uma quantidade enorme de elementos em tela, mas que esses elementos não vão estar custando tanto assim para a nossa placa de vídeo renderizar. Para poder fazer esse tipo de configuração de LOD, existe essa configuração chamada LOD Settings. Então, se o seu elemento não tem um LOD configurado, como é o caso do nosso cubo aqui, por exemplo, eu posso simplesmente chegar aqui em número de LODs, adicionar a quantidade de LODs que eu quero e mandar aplicar essa alteração. E aí perceba que agora, quando eu me afastar do nosso quadrado, ele teoricamente deveria estar ajustando. Talvez pelo fato de ter poucos polígonos, né? Ele não vai ter aqui a alteração do LOD. Mas deixa eu fazer uma verificação aqui, porque você pode vir aqui na configuração aqui em cima e você pode mandar reduzir, ó. Percebe que, obviamente, como é um caso de um quadrado, que tem poucos polígonos, essa alteração do LOD ficou horrível, né? Ela tentou reduzir aqui a quantidade de triângulos, mas você perdeu o formato do quadrado, porque o quadrado precisa ter aquela configuração mínima aqui. Talvez por isso que não foi colocada aqui a parte de LOD nesse quadrado, ok? Mas numa estrutura de manequim, por exemplo, aqui, nós temos 40 mil triângulos e 23 mil vértices. Quando a gente entra no LOD 1, isso já baixa para 10 mil triângulos, 6 mil vértices. E aí no LOD 2 já vai para 2 mil triângulos. Então perceba que quanto maior o nível do LOD, menor a quantidade de triângulos e vértices. Porém, como a gente está distante desse elemento, a gente não sente a diferença. E a Engine faz todo um trabalho de poder voltar com essas configurações de qualidade, da quantidade, à medida com que a gente vai chegando perto, né? Esse é o funcionamento do LOD. Você tem uma série de outras configurações. E aí novamente, se você quiser saber mais sobre LOD, procura no Google, procura no ChatGPT, procura no YouTube. E veja o que faz cada um desses elementos aqui. Você pode classificar esses LODs por categorias. Enfim, tem uma série de coisas aqui interessantes que você pode fazer. E isso vai fazer com que o seu jogo fique muito mais performático e consiga manter uma qualidade gráfica altíssima. No TOS, praticamente tudo usa LOD. E algumas coisas específicas, usa o NANIT. É quase uma escolha, se você quer um ou outro. Eu não sei se existe alguma coisa que vai... Se os dois se somam nesse processo, tá? Acredito que possa ser que sim. Mas normalmente quando você ativa o NANIT, você não tem a necessidade de fazer o LOD daqueles elementos ali. Então eu acredito que o NANIT se sobrepõe ao LOD quando ele está ativo, ok? Continuando, perceba aqui também que esse manequim, ele tem uma série de configurações, mas ele tem aqui a parte de materiais. No caso desse cara aqui, ele tem dois materiais em específico, né? Ele tem o material de um negócio aqui no peito e o material que compõe o corpo inteiro. E perceba que no caso desse manequim, ele não é uma Static Mesh. Ele é um outro elemento aqui que a gente pode ver no nosso Content Browser chamado Skeleton Mesh. Qual é a diferença do Skeleton Mesh para o Static Mesh? O Skeleton Mesh, ele compõe bones. Se eu vier aqui em Show, eu consigo ver aqui, na verdade em Character Bones, eu consigo ver aqui todos os ossos que compõem o nosso modelo, tá? Essas setinhas, vamos dizer assim, com essas bolinhas, isso são bones. Eu consigo fazer a configuração desses bones em softwares de gerenciamento de elementos 3D, o próprio Blender, o 3D Max, o Maya, o próprio Charakter Creator também, ele faz uma composição de bones, tá? Isso você adiciona no seu FBX quando você está fazendo esse modelo e você consegue fazer a gestão desses bones dentro da Unity, dentro da Godot, dentro da Unreal, você consegue fazer a gestão desses bones. Por quê? Porque os bones vão tornar o seu modelo articulado. Perceba que quando eu seleciono um desses bones e eu faço a alteração da posição, da rotação desses bones, eles vão causar alterações ao modelo. Ok? Então, quando a gente está lidando com um modelo que é articulado, o NECO que a gente precisa gerenciar, o que é um NPC, alguma coisa assim, a gente precisa ter essa flexibilidade de poder movimentar partes isoladas do corpo para poder criar animações. Ok? Então, basicamente, o nosso cubo é um Step Mesh, o nosso Mannequin é um Skeleton Mesh, a composição dos dois é exatamente, na essência, a mesma coisa, porque ambos têm malhas, ambos são compostos de triângulos, ambos têm vértices, ambos podem ser configurados LOD, ok? Eu não sei se, no caso de Skeleton Mesh, se não me engano, você não consegue ainda usar o Nanite, ok? Você só consegue usar o LOD. E no caso do Skeleton Mesh, a gente vai ter essa questão dos bones, ok? E aí, dentro dessa parte de Skeleton Mesh, você tem todo um universo que vai para a parte de animação, tanto parte de animação pura, de movimentação do elemento, do boneco, ou das roupas, ou qualquer coisa que é atachada nesse boneco, mas também na parte de física, correlacionada a roupas. Por exemplo, aqui nós temos a parte de Clothing. Então, dentro de uma Skeleton Mesh, eu consigo criar movimentações e criar roupas com movimento, ou até mesmo fazer a movimentação de partes integrantes desse modelo, por exemplo, o cabelo, a barba. A gente consegue fazer uma série de configurações de Clothing. No caso, a gente utiliza algumas coisas com Clothing, né? Por exemplo, no caso do Toss, a gente tem algumas roupas que possuem movimentação. Deixa eu tirar o som do meu WhatsApp. Ok, vamos continuar a nossa explicação aqui. Esses elementos, né? Essas Meshs, elas possuem uma série de outras configurações aqui que vocês podem olhar, mas eu acredito que essas três aqui são as principais, ok? Os materiais, o LOD, o Nanite, caso seja um Static Mesh, e a parte de colisão. Porque a parte de colisão é o que a gente vai utilizar para poder, por exemplo, calcular quando você chega perto de um elemento. Quando você chega perto desse elemento, esse elemento vai se comportar de que forma? Ele vai colidir? Ou ele vai... Ele vai não ter... Ele vai deixar você passar, por exemplo, né? Então, aqui na parte de colisão, a gente consegue fazer presets de como que esse elemento vai se comportar de acordo com outros elementos que existem dentro do jogo. No caso desse Static Mesh aqui, ele está com colisão preset em block all. Então, quer dizer, qualquer coisa que bater nele, ele vai bloquear, independente de ser um elemento e tal, uma magia, né? Talvez, se fosse o caso, a gente até poderia criar uma colisão preset diferente para alguns artefatos. Por exemplo, magia pode passar por esse bloco. Então, a gente teria que fazer uma alteração nessa parte de colisão preset. A gente pode tanto fazer isso de forma global, tá? Vindo em Project Settings, a gente consegue fazer toda a configuração de canais de colisão aqui dentro. Então, Project Sets Collision, você consegue fazer a alteração, por exemplo, do block all, criar aqui, por exemplo, magias e falar que no caso de magias, elas vão ser ignoradas, por exemplo. Então, se você joga uma bola de fogo, essa bola de fogo vai passar pela parede, né? Mas aí depende da escolha de cada um, de cada projeto, né? No nosso caso em específico, por exemplo, se uma bola de fogo bate numa parede ou num quadrado desse, ela vai explodir. Ela vai ter colisão e ela vai explodir e é isso, tá? Então, cada pessoa vai escolher da forma como achar melhor e tudo mais. E perceba o seguinte, esse quadrado, ele está posicionado relativo ao seu pivô. Como a gente consegue ver isso? Eu posso colocar aqui para dentro do nosso mapa, nosso quadradinho, colocar aqui, ó, cubo, ok? Perceba que aqui, se não me engano, o pivô desse elemento, ele está aqui, nessa posição aqui. Vou até mover aqui, do lado aqui. Você consegue quando a gente clica no elemento, aonde tiver essas setinhas de movimentação aqui, é onde está atachado o pivô do quadrado. Então, o pivô do quadrado, ele não está no meio do quadrado, percebe? Ele está aqui, nesse primeiro ponto. Então, aqui que começa tudo. aqui é o zero, zero do pivô, e aí todos os outros vértices e triângulos, eles são correlacionados e posicionados de acordo com esse pivô. Porém, a gente consegue fazer uma alteração, caso seja necessário. Tanto dentro do Blender, a gente consegue fazer isso, mas aqui dentro do, dentro da Engine, também, da Unreal, a gente consegue fazer uma alteração, clicando aqui na parte de seleção de modo, e vindo em Modeling. Em Modeling, a gente tem uma série de opções que a gente pode fazer com esse modelo. A gente pode ter uma certa edição desse modelo aqui dentro da Engine, mas a gente pode fazer uma edição do pivô, por exemplo, aqui. E aqui eu posso, por exemplo, fazer uma alteração e colocar esse pivô para o meio, por exemplo, aqui. E aí, fazendo um Accept, vocês vão perceber que ele vai alterar aqui, e aí o pivô vai para o meio do quadrado. Só que, obviamente, quando eu fiz essa modificação do pivô, todos os outros quadrados que são derivados dele também fizeram essa alteração e acabou desfigurando completamente o nosso quadradinho aqui, né? Então, eu vou voltar aqui com o pivô para a posição zero aqui, para não causar esse tipo de problema, porque, obviamente, a posição desses elementos em tela, eles são feitos a partir do pivô. Então, perceba que a posição que está sendo mostrada aqui na lateral à direita, dentro da parte de details, aqui a gente tem aqui o transform. Todo Static Magic, todo Hector, na real, ele possui a parte de transform, que tem a parte de localização, a parte de rotação e escala. A posição é essa posição aqui, para frente, para trás e para cima, né? Então, seria o XYZ desse modelo. E essa posição vai ser relativa ao pivô. Então, o pivô está aqui na ponta, essa localização vai ser relativa a esse ponto do pivô. Se a gente mudar o pivô, você vai mudar a posição de todos os elementos que são derivados desse quadrado, por exemplo. No caso da rotação, a rotação a gente consegue rotacionar, né? Perceba que também a rotação é feita em parte do pivô. Ela parte do pivô. Então, se o pivô está em uma ponta, você vai rotacionar a partir dessa ponta. Para você rotacionar de forma diferente, a gente teria que fazer aquela alteração do pivô ali, né? E a escala, ela vai aumentar o tamanho desse elemento, tá? Pode aumentar o tamanho desse elemento para cima e para os lados. E esse elemento, ele se adapta. E perceba que esse elemento, ele está bem feito a ponto. O material dele também, também ir escalando, né? Replicando a medida com que você aumenta. Mas se a gente colocar um valor, por exemplo, aqui, em vez de eu colocar 2, eu colocar 1.5, talvez ele não vai ficar certinho, né? Porque ele está configurado para tamanhos de escala com base em um número inteiro, né? Pelo que está aparecendo aqui e tal. E aí, o que acontece? Essa posição no pivô, ela é uma posição que é mais complicada para editar, mas a posição desse elemento na tela é facilmente editável, porque quem faz o controle dessa posição é justamente a própria engine. E perceba, toda essa composição que é feita dentro do level, ela é feita com base nessas meshes, na posição dessas meshes, na rotação dessas meshes e na escala. Então, se você tem uma plena noção de como é que isso funciona, você consegue facilmente criar levels, seja para protótipo, como é o caso desses blocos, né? De você fazer uma blocagem, ou também na hora de você criar levels mais complexos e você precisar posicionar coisas de formas que se encaixem mais perfeitamente ali. Por mais que a gente tenha um sistema de grid, às vezes é difícil, você criar um level design coeso, né? Simplesmente no olho. Então, esse entendimento ajuda bastante para quem é level design, para quem está mexendo com level design, esse entendimento é bastante interessante. Mas vamos entrando... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que tem aqui. Já tem meia hora, né? Vamos entrar na parte de materiais rapidinho e aí eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre materiais de uma forma mais complexa, tá? Como eu falei, todo static mesh, todo skeleton mesh, ele pode conter um ou mais materiais. Vamos olhar esse material aqui. A gente tem algumas opções para poder editar esse material, tá? Eu posso simplesmente vir aqui no quadradinho, clicar duas vezes e aí ele vai me abrir esse material aqui. Ou eu posso também vir no diretório, né? Clicar no diretóriozinho aqui que ele vai abrir todos os materiais que estão disponíveis. Então, perceba que a gente tem outros tipos de materiais aqui criados, esses cubos que são em azul. Eu posso vir aqui, por exemplo, e olhar como é que eles estão feitos. Eu posso vir aqui e fazer alteração, por exemplo, e tornar esse cubo rosa e aí todos os cubos ficam rosas, né? E tudo mais. Entenda que o material ele pode ser utilizado em várias superfícies, em várias meshes. Então, quando você faz uma alteração no material, você está fazendo alteração em todos os materiais que compõem a cena. Tanto que eu mudei a cor aqui, ele mudou de todos os elementos que estavam aqui, que antes eram azul, né? E eles colocaram a cor que eu estou pré-definindo aqui. Mas perceba o seguinte, esse material, ele já tem uma série de propriedades pré-setadas aqui, ok? Muitas das vezes, se você clicar aqui, por exemplo, no botão direito e vir aqui em criar material, a tela que vai ser exibida para você é essa daqui, não essa daqui. Percebeu a diferença? Por quê? Esse material aqui, ele é o que a gente chama de material estanciado, então se você clicar com o botão direito aqui e na parte de material, manda fazer uma instância desse material, você tem que pegar o material base, tá? E aqui, nesse caso, quando a tela vem desse jeito aqui, é um material puro. No caso da Unity, quem está vindo da Unity, a gente dá o nome disso aqui de shader, tá? No caso disso aqui, seria o material puramente titular dentro da Unity, né? E aqui seria o shader. Qual a diferença de uma coisa para a outra? Aqui eu tenho apenas como modificar os parâmetros que estão externalizados. Então, no caso desse material aqui, nós temos esse parent, esse parent aqui é o solid, e aqui dentro do solid a gente tem algumas configuraçõezinhas. E aí, como eu falei para vocês, tudo dentro da Unreal é derivado de Blueprint, percebe? Tudo vai ter esses quadradinhos com essas interconexões. Aqui é uma forma de Blueprint mais simplificada, mas essa, vamos dizer assim, essa linguagem visual de Blueprint, no caso, para materiais, ela é utilizada por quê? Porque aqui nós estamos dando instruções para a nossa placa de vídeo de como que tem que ser feito o processamento visual desse material, tá? Como eu falei para vocês, antigamente a gente usava texturas diretamente aplicadas às meshes. Hoje em dia, a gente utiliza esse conceito de materiais porque dentro de materiais nós conseguimos ter uma série de opções de como que deve ser renderizada esse material. Então, perceba, a gente consegue colocar graus de metálico, nós conseguimos configurar como é que é a luminosidade, né? O Specular e o Huggness, eles estão diretamente relacionados à luminosidade, ao brilho desse elemento, né? Você consegue controlar o nível de emissividade desse elemento, se esse elemento ele emite luz, tá? Qual o cor desse elemento, quanto de emissão que é esse elemento. Então, a gente consegue fazer uma série de configurações, a gente consegue ter elementos que são opacos, né? No caso aqui, translúcidos, aliás, aqui no nosso caso a gente consegue verificar que tem formas diferentes de materiais, ó. Você tem materiais que são utilizados para interface, você tem materiais que são usados para volumes, para pós-processamento, e você tem materiais que são opacos, translúcidos, véspedes, aí. Quando eu for falar mais de material, eu vou passar com mais calma por esses parâmetros aqui, a gente vai criar alguns materiais bem legais, assim, materiais para você poder fazer VFX. O material é uma área muito grande dentro da engine, ok? Então, não vai ser com um vídeo que eu vou conseguir explicar sobre todas as possibilidades que você tem dentro de material, mas basicamente o seu jogo ele é composto integralmente de materiais, tá? Os VFX, as magias que você vê saindo uma bola de fogo, ali vai ter uma série de materiais compostos, né? Ou partículas que podem ser derivadas de materiais e tudo mais. Todos os seus elementos em cena, seus static mesh, seus skeleton mesh são compostos de materiais e todos os materiais são compostos de um shader que vai mandar instruções de como que tem que ser processado essa informação dentro da placa de vídeo, ok? E aí, perceba que aqui no caso a gente tem esses três parâmetros aqui que nesse material aqui é a base color, metallic e rugness que a gente consegue vir aqui configurar, né? O nível de metálico desse material e aí à medida com que a gente vai alterando as propriedades aqui, ó, a gente consegue tornar esse material mais metálico, por exemplo, eu tirei um pouco do brilho, né? Porque o brilho deixa mais opaco a visão. Então, por exemplo, eu tirando totalmente o rugness deixando metálico o nosso elemento ele vai ficar totalmente metálico. ele vai ficar reflexivo, né? E tudo mais. E aí, essas três configurações elas estão aqui configuradas aqui, ó. Base, color, metallic e rugness. Ele tem um valor padrão, né? Um valor sugerido pelo desenvolvedor que fez esse material e tal e que você pode alterar porque ele colocou como um parâmetro. E lá na frente a gente vai ver como é que a gente consegue ter aqui uma série de opções. Olha a quantidade de opções que você tem de coisas que você pode fazer dentro do shader, tá? Isso aqui é uma área tão complexa e a gente tem profissionais específicos só para criar shaders. Quando a gente chegar na parte de landscape, por exemplo, vocês vão ver que pra você fazer um mapa que tem a sobreposição de textura, por exemplo, tá fazendo um mapa que começa numa praia e depois ele vai pra uma floresta e depois vai pra outra coisa, só que pra você fazer esse blending, né? essa sobreposição de camadas ali, você tem toda uma área de blending dentro do shader, você precisa fazer um shader específico pra level design, Pra landscape e aí, às vezes, você vai precisar fazer um desse específico pra cada bioma ou você vai ter que criar um shader mais complexo que abrange uma série de camadas de biomas diferentes e tudo mais pra no final das contas você conseguir utilizar lá na sua landscape e pintar o seu terreno e ficar bonitinho demais. No caso do TOS, a gente utiliza um componente chamado Auto Material, que é um shader customizado feito por uma pessoa que a gente comprou na Marketplace. Esse Auto Material, quando você joga na landscape, ele já pré-configura várias texturas de pedra, de areia, de floresta, de acordo com a altura de cada elemento ali dentro da sua landscape, e depois a gente vai ajustando manualmente, podendo fazer a pintura manual e tal. Isso tudo é feito dentro da parte de shaders. Essa parte é muito interessante, essa parte é bem complexa, e é uma parte 100% visual que envolve um pouco de conhecimento matemático, mas coisa bem simples, porque a gente tem algumas operações matemáticas sendo realizadas aqui, porque na prática o que a gente precisa entender é o seguinte, no final das contas, o que vem a ser uma imagem? O que vem a ser uma textura? A textura é uma imagem, como eu falei, um PNG, ou um Bitmap, ou um TGA, nós temos vários formatos hoje que você pode fazer essa textura no Photoshop, você pode fazer essa textura num software como o Substance Painter, por exemplo, e esse material, essa textura é uma imagem, e a imagem nada mais é do que uma matriz de pixels, então, quando você vai ver na essência como é que é formatado um arquivo de imagem, você vai ver que é basicamente uma posição e uma cor, a imagem é composta de posições e cores, assim como uma televisão também funciona mais ou menos dessa forma, e a televisão ainda tem a questão da luminosidade e tudo mais. na prática, o que a gente está fazendo aqui é o que? Falando para a placa de vídeo como é que ela tem que tratar cada pixel da composição da imagem, e quando a gente fala de frames por segundo, a gente está fazendo uma série de operações nas blueprints, a engine tem uma série de coisas que estão rodando em background, mas o resultado final de todo esse processamento vai ser a geração de uma imagem, a geração de um frame, então, quando você está jogando, o que você está vendo é uma sequência de imagens como se fosse um filme, só que essa geração de imagens ocorre 60 vezes por segundo, ela ocorre 120 vezes por segundo, então, ela tem uma velocidade de renderização de refresh muito maior do que você ter, por exemplo, num render de um filme, consequentemente, a gente precisa ter uma forma de renderização mais optimizada do que um render de um filme, mas o processo é o mesmo, tanto que você pode utilizar a Unreal Engine para criar filmes, você pode usar a Unreal Engine para poder criar projetos arquitetônicos, a Engine te permite fazer isso, para criar modelos de apresentação de carros, por exemplo, você pode utilizar a Engine para uma série de coisas, fazer cutscenes dentro da Engine é justamente esse processo, só que o processo de renderização para um filme, ele envolve muito mais tempo pela quantidade de filtros que você vai adicionar dentro dessa renderização, você vai utilizar câmeras com qualidades melhores de pixel, de sombras e tudo mais, você acaba colocando colocando mais efeitos, colocando um monte de sobreposição de coisas ali dentro daquela cena, quando você está fazendo um filme, para tornar aquela cena mais realista ou mais bem feita, com uma qualidade em 4K e tudo mais, então a renderização de um filme, ele custa mais tempo e processamento de uma placa de vídeo, então às vezes você vai fazer uma cutscene e você quer renderizar essa cutscene em um vídeo, você vai esperar horas da engine ir processando frame por frame e por incrível que pareça, normalmente os filmes são gravados e transmitidos em 24 fps, em casos bem específicos como por exemplo Transformers, você tem um filme que tem uma quantidade de frames maior, só que acaba talvez confundindo um pouco a cabeça, não sei se vocês já perceberam, por exemplo, no filme de Transformers, às vezes as cenas são tão rápidas que fica um pouco confuso de entender, muito elemento em cena e tudo mais, mas a gente normalmente vê os filmes em 24 ou 26 fps, né? Isso tudo, cara, é muito importante para a gente conseguir passar as informações de forma coesa para a nossa placa de vídeo, então na hora que a placa de vídeo tiver que renderizar aquele elemento ali, ele sabe exatamente como ele precisa renderizar, que tipos de efeitos ele precisa adicionar, dentro do shader eu consigo fazer uma série de operações, por exemplo, eu posso fazer operação de outliner, eu posso fazer um efeito de dissolver, eu posso fazer uma série de coisas além de só simplesmente chapar uma cor aqui ou simplesmente renderizar uma textura, né? Perceba que, por exemplo, se a gente for pegar esse caso desse prototype aqui, a gente vai ter outros tipos de nodes aqui, de texturas, aqui no caso ele fez um, pelo visto aqui ele fez um grid usando próprias informações de vértices dentro do shader, Mas perceba, já começa a ficar um negócio um pouco mais complexo, né? Por mais que eles coloquem aqui, ah, o grid é feito aqui, grid color, eu consigo fazer alteração da cor do grid, por exemplo, aí a gente pode alterar aqui e ver o que muda e blá blá blá, e aqui, background color, aí você pode ver a cor da superfície, aí você vai mudando aqui, ele vai mudando ali dentro da parada, aqui o caso do grid color preto, que você pode colocar qualquer outra coisinha que ele vai mudar, e você vai conseguindo fazer essas configurações, mas não necessariamente você vai bater o olho nisso aqui logo de cara e vai falar, caraca, consegui entender tudo, você tem que entender que cada quadradinho desse faz, cada parâmetro e tal, é um negócio que é um pouco complexo, eu acredito que futuramente eu faça uma série de vídeos, não vai dar para fazer isso só em um vídeo só, uma série de vídeos falando só de shader, mas só de shader, por quê? Porque vocês percebem que isso aqui é um outro universo dentro da engine, isso aqui é um universo à parte dentro da engine, só que é de extrema importância você entender sobre shaders, por quê? Porque é isso que vai fazer a harmonização dentro do seu jogo, se você utiliza vários shaders de vários desenvolvedores diferentes, você talvez não consiga fazer uma composição de cores e formatos que vai conseguir fazer com que o jogo pareça ser um jogo homogêneo, né? Quando você tem o seu próprio shader, como é o nosso caso aqui, eu tenho um shader que é para fazer a parte dos players, dos humanoides, eu tenho um shader para fazer controle da pele, um shader para fazer controle das armaduras, dos animais, os animais utilizam o mesmo shader que eu utilizo, por exemplo, no player, por quê? Porque eu tenho uma série de informações que eu adicionei dentro do nosso shader, por exemplo, se eu quiser ativar uma borda de outline em volta dentro desses elementos, eu consigo adicionar dentro do nosso shader, nosso shader, por exemplo, eu consigo configurar maquiagem, eu consigo configurar vitíligo, eu consigo configurar a cor da pele, uma série de coisas, cor do olho e tudo mais, e o nosso shader é derivado de outros shaders, eu uso o shader do Character Creator, por exemplo, como base para os humanoides, mas eu tenho uma série de modificações e funções que foram feitas para poder fazer essa customização. Como eu falei, a nossa Lenscape usa um Auto Material que veio de um terceiro que a gente comprou na Marketplace, então cada um desses shaders eles foram modificados para se adaptar à nossa realidade, e aí cada um desses shaders eles têm as suas peculiaridades de dificuldade, e eu acho interessante passar alguns deles para vocês entenderem as possibilidades que vocês têm. Um conselho que eu dou, por exemplo, você quer fazer um VFX de uma bola de fogo, vai no YouTube e pergunta, Fireball, VFX, Unreal, você vai ver como é que é o processo, você vai ver que várias pessoas fazem de formas diferentes aquele VFX, mas eles vão utilizar os shaders para poder fazer isso. Ah, eu quero fazer um efeito de portal. Ah, eu quero fazer um blend de animações para... Bom, até perdi a linha de raciocínio aqui, que minha filha chegou apertando a campainha, vocês devem ter ouvido aí no vídeo. Enfim, eu acho que esse tema de shaders é bem complexo, eu acho que a mensagem que eu tinha que passar com relação ao funcionamento básico das Skeleton Mashes e das Static Mashes para fazer uma introdução com relação a isso foi passado nesse vídeo, tá? E aí, obviamente que nos próximos vídeos aí, nas próximas lives a gente vai aprofundando porque, obviamente que a gente vai mexer diretamente com isso. Quando a gente for mexer no player, quando a gente for mexer no level design, a gente vai estar eventualmente fazendo alterações dentro de shaders, alteração dentro de materiais e tudo mais e aí vocês já estão mais ou menos cientes aí de para que serve cada uma dessas coisas, né? E aí eu vou ficando por aqui. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Se inscreve no canal, manda para os seus amigos para caso você tenha caído de paraquedas aí dentro desse vídeo. Cara, a gente já tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre desenvolvimento em Unreal Engine, né? O Usme Academy. A gente tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser entrar no nosso grupo, você fica à vontade. o link está na descrição. O grupo é gratuito. Todo o material que a gente coloca lá é gratuito, tá? A gente tem um grupo de discussões ali também, um chat geral que você pode fazer perguntas que você quiser. E se não for eu, outra pessoa da comunidade ali vai responder. A gente já está com mais de 300 membros aqui, se não me engano, tá? E deixa eu até olhar aqui a comunidade como é que está. Nós temos mais de 300 membros já. Então, cara, fique à vontade de entrar lá no grupo, fazer a pergunta que você quiser que alguém vai te responder. E eu vou ficando por aqui. Valeu. Até mais.